O bem e o mal andam juntos e eu me encontro entre eles Não sei para onde olhar e quem eu devolvi Toda noite ouço vozes que ecoam na minha mente Não sei o que responder e nem pra onde ir Eu preciso me livrar disso tudo Entre a luz e a escuridão, anjos e demônios vão surgir Vejo o desespero de almas a pedir Pelo bem de todos, por favor destrua esse mal Pois o mundo espera por um grande herói Pelo bem de todos, por favor destrua esse mal Pelo bem de todos, por favor destrua esse mal